Em oração, quando ficamos acordados durante um filme de três horas? Por que ficamos tão entendiados quando olhamos para um livro sagrado, enquanto achamos que é fácil ler outros livros? Por que é tão fácil ignorar uma mensagem sobre Deus, enquanto reencaminhamos as desagradáveis? Por que o número de pessoas que oram vai reduzindo, enquanto bares e clubes estão sempre lotados? Por que é tão fácil adorar uma celebridade, mas muito difícil de se envolver com Deus? Agora você decide apagar ou reenviar. Você vai ignorar porque acham que vão rir de ti? Encaminhe isso para todos os seus amigos, e 80% deles irão transmitir o presente mensagem. Deus disse, se você me negar na frente dos seus amigos, eu negarei no dia do juízo final. Quando uma porta se fecha, Deus abre duas. Se Deus abriu as portas para você, envia esta mensagem para todos os seus contatos. Deus não tem gálax, mas é o meu contato favorito. Ele não está no Facebook, mas é meu melhor amigo. Ele não está no Twitter, mas vou segui-lo. Antes de você ler, faça três pedidos e confie em Jesus Cristo. Parabéns! Os pedidos que você fez, será uma promessa para Jesus Cristo. Para pagar a promessa, mande isso para os seus amigos. Se você tiver pouco contato, não se preocupe que Deus está vendo. Quando você nasceu, estava chovendo. Mas não era chuva. Era Deus chorando por você. Era Deus chorando por ter perdido o mais lindo e encantador dos anjos. Você. Jesus te ama muito.